Ai, gente, vou apresentar agora pra vocês da nossa casa. Ai, lá vem a maricona, lá vem a maricona. Seja bem-vinda. Oi, meus amores, que casa linda! Você gostou? Tudo bem, casa Vogue? A gente consegue fazer uma tour? Já passar duas semaninhas aqui, vem aqui. E eles também, vem aqui. Ah, então vamos lá, gente. Vem seguir, amores! Essa é a nossa casa, nós vamos passar aqui duas semanas, não é, Al? Isso, a gente já ganhou presentinhos de seguimores. O que a gente ganhou? A gente ganhou chocolate, ganhou um no colamento da casa, que foi a água, a saladeira. E ganhamos também um corretivo pra gente estudar. Ai, que querida, não é? Que querida, né, Lu? Ai, que linda, Patrícia Poeta. Vamos lá, jogou rápido, cada um se posicionou num cômodo. O que que temos aqui, Lu? Aqui a gente tá... Português, por favor. Ah, sorry. Aqui a gente tem uma cozinha americana, como vocês podem ver, com microondas. Ah, como que fala? Fogão? Ah, frigideira. Fogão. Eu nem perdi com o personagem. Essa é a nossa cozinha. Aqui temos o quê? Aqui a gente tem uma sala, né, que você pode meter três sofás. Cada um ficar no seu, o do Lucas acha que vai ser esse. Sempre o menor é meu, né? Não, é, mas é porque… É questão de alunos, mandando a visão pra gente assistir, ó. Gente, eu quero saber quem que fez aquela cortina ali. E eu me sentava lá, né. Isso é coisa sua, Lucas. Isso é coisa sua que a Cisa fazia. Ó, aqui é a nossa sala, com a cozinha. Que que é isso que tem aí? A gente não abriu ainda, né? Será que é o do quarto? É. Ai, que tudo. Ah, então fica por aí, Lô. Que chique. Nossa, ela é bem como estica, né? Vai ali embaixo, pra você ver. Abre mais um pouquinho. Vou abrir mais um pouquinho. Quebra. Aí, vai, ó. Tem a rua. Olha mais pro lado do que tem ali na direita. Vai machucar! Ó, não pode suar, não pode música, não pode grito! Que é o cachorro. Vai ser expulsa. Vai ser expulsa e eu não sei. Tem horário. Please, do not li… Quem tá escrito… Por favor, não organiquilite. Não, gente, a Amanda não deixa as louças sujas. Ah, por favor, deixa as louças sujas. Aqui em cima, é os quartos. Vamos passar pra esse aqui? Vamos. Ah, gente, o que que é isso? É as novas almofadas. Que almofada linda! E aí? Que que tem aqui dentro? Nossa! Mentira, que é a paralisia do sono? Meu Deus! Aqui, ó, já organizei tudo. Lucas, eu tô filmando, tá? Que? Lucas! Que? Já pendurei minhas roupas, que é um banheirinho. Agora vamos pro quarto… Devolve meu dinheiro. Quê? Quê, amor? Vamos pro quarto do Lucas. Quarto Luguedes. Nossa, alto luxo, poder, sofisticação, glamour, organização e… Luxo! Aqui é o quarto do Lucas. Daqui a pouco eu acho que vai ter um formato. A gente só não sabe qual. Banheirinho dele… Lucas falou que tomou banho, não tomou banho. Ele não tomou, ele disse que não ia tomar banho. Falou que banheiro gostoso. Gente… Ô, você é idiota? O senhor não tem isso aqui, não? De secar água? Ele é puxa, sem secar. Gente, que bicha mentirosa. Vamos pro quarto do Álvaro! Aqui tem uma lavanderia, ó. Gente, é impressão minha ou o Álvaro usa um desodorante de mamãe e bebê? É de neném. Giovana bebe… Pra eu ficar com o suco aqui de neném. Por isso que você tá fedendo bosta, mãe. Você acha que isso te segura, Álvaro? Eu não percebi nada, né? Que meu quarto tá organizado ainda. Tá sobre organizado, por enquanto. Aqui tem os banheiros aqui, ó, banheirinho do Álvaro. Vamos ver aqui. O banheiro… Por que vocês… Banheirinho do Álvaro. E aqui, o closet do Álvaro. Bombando meu closet. Bombando! Acabou, gente. A turma é essa. Ah, tem aqui fora. Aqui é a sacada do Álvaro. Que que… É, mas não vem com a chulé, é? Gente, é por isso que a vizinha… Não tá chulé. Uh, não tá, uh, não tá chulé. É por isso que a vizinha tá mudando, gente. O que que tem aí? O que que tem aí? Máquina de café, você ama. Olha que delícia! O café daqui sai puro, puro, puro. A gente vai fazer uma tour agora no mercado, que a gente chegou. Vamos botar roupa pra lavar, temos que comprar detergente, comprar limão, comprar ovo, leite de amêndoas. O que mais? Saco de lixo, água… A gente tem três garrafas que essa aqui moveu. Tá, mas pra onde que a gente tá indo? Alguém sabe onde é o mercado? Pegar um patinete. Mas pra ir pra onde? Cadê o mercado? Ai, vamos seguir nosso coração. Eu vou botando lá pra Fernandópolis. Meu! Acabou! Vem, Flifla! Um box de tudo que a gente comprou no mercado, gastando quanto álvaro? 70 dólares? Foi, foi. 70 dólares. 70 dólares. Nem vem querer converter, porque você já sabe, converteu não é… Enfim, vou fazer um box, vamos lá. Mas olha as coisas que a Rafa comprou, álva de peixe… Não, é chipzinho de álvaro, eu vou mostrar pra vocês. Muita graça… O morango… O morango que virou uma geleia. O morango virou uma geleia. Ai, ó, sério, a espelha era grito, né? Ai, sério, não. Tipo, um dos cenários aí… O Lucas sem ciúmes. Tipo, amigo… Não, pode ver se a cor ela não fala. Amiga, vem com a gente. Ai, então nós temos uma de verde no braço. O Lucas sem ciúmes. Tá, agora sério, vamos lá. Antes de tudo, queria agradecer ao Olifú, que mandou isso pra gente. Mandou, tá? Fingiu que é recebido, os povo vão achar que nós é chique. Ai, tô brincando. Bom, a gente comprou. Limão, limão, pra fazer shots, matinais, temperar frango. E passar no subaco do Lucas. Que no Brasil? Limão, assim, no Brasil. Morangos, lá dizia que era orgânico, mas aí tá aqui, gente, tá parecendo morango com o nosso inteiro. Gente, isso é orgânico nunca. Isso aqui não é orgânico. O morango, parecendo que levantou o manilho e passando o banheiro da academia. Avocado, pra fazer avocado toast. Avocado salad. Avocado curry. Ai, ó, sério, tipo… Os meus melhores, os meus melhores, os meus melhores. Compramos sabão, isso aqui é pra máquina de lavar? Máquina de lavar, é 4 em 1. De 4? Ah, como que funciona? Máquina de lavar louça. Se você quer começar a gritar, tem uma vida de prato. Até… De lavar roupa. Ah, então… Vai, vamos ver qual que é. Ó, tem um zíper, você abre… Oh my God. Rafaela! Rafaela, ó. Vou não ser. Antes que vocês me perguntem, esse aqui é da marca TID. Ele é 4 em 1. Você pega essa bolinha, joga dentro da máquina. Ela já lava, higieniza, limpa de sujecida e… Olha, eu não sabia que legal. É. E joga assim, no plástico mesmo. No plástico vai pra… derrete. Ai, não sei, eu deixei a ordem lá dentro. Olha, quero saber o que eu gosto. Compramos biscoitos de arroz. Olha, isso aqui só a Rafaela gosta. É, mais morangos anabolizados. Pipoca já no saco com… Só um pipoquinho, amor. Organic, rest is fresh, it's cooked, it's cooked, it's cooked. Isso aqui que você comprou o quê? É, vegetais… assado. Mamma… Como fala em português? Crispy. É… Saudadinho. Tá, compramos também. Calma que você é legal. Olha o que que tava na promoção. Caviar. A gente pagou… Não ouvi, nem falei, só ouço falar. Mas a gente vai provar hoje. Será que a gente vai provar no caviar? Eu não sei como é isso. Mas vai comer com um biscoito de arroz, ou com algo, vai ficar uma delícia. Ou nós achamos que vamos ter maquizinho pequenininho. Gente, mas vai ser muito, muito bom o saco. Ai, ao sério, tipo… Gente, por quê? Vem, senhor Batata. Avael! Caviar é peixe, mas é mesmo, ó… White fish. É de… Óvulo de peixe, não é? Frango… Chicken. Chicken. Compramos amoras. Olha, e portanto tem amoras. Blackberry smearra. Inventei. E olha o que a gente comprou, o que é isso? Como chama isso aqui mesmo? É… Isso aí é cereja… É… Frambo… Framboesa. Olha isso, muito chique. Eu nunca comprei framboesa. Já comeu hoje? O que mais que a gente comprou? Ah, agora é uma coisa na farmácia. Aqui o downy, ó, não é líquido. É de bolinha, ó. Olha que caracinho. E aí, com o meu barra do desabouro. Você tem um beijão pra te ver, né? Eu também! Eu queria ver como que… Ah, aqui, ó. Ó, tá vendo essas pedrinhas aqui, ó? Diz que dá cheiro. Comprei um desodorante, que esse daqui é crowd-free, não tá sem animal, parabéns-free e dial-free. Ah, pra que serve? Não sei, vou testar. Parece que isso aqui é bom. Fala um pouco, Álvaro. Ah, o que que é isso, Rau? O que que é isso? Esse aqui é de lavar louça. Aqui dentro, como tem… Olha! Esse é primo daquele. Olha que cheiro bom! Parece que essa louça vai ficar cheirando musky. Gente, eu achei isso aqui muito interessante. Ah, mas aqui tem lavar louça? Gente, deixa eu mostrar, ó. Aí você pega essa coisinha aqui. Aqui, ó, aqui é lavar louça, né? Aí aqui tem uma gavetinha, ó. Você bota aqui e prende. Aí você fecha e dá play. Aí tipo assim, já lavar? Não vai me gastar, Álvaro. Gente, amanhã. Tá, eu vou chamar das cheerleaders, quem vai querer andar com a CheerLeader? Êêêê Ah, qual? Ah, man. Gente, eu… Ela já se colocou como cheerleader. Gente, eu acabei de entrar pra uma fraternidade. Quem quer entrar junto? NÃO Amiga… Porque você não pagou. Essa aqui é fora das compras da casa. Meu maravilhoso, esse aqui eu pago. O Lucas, na hora de nós pagar, você conta aqui, Lucas, ó. Aí eu comprei minha coca, que chupou minha coca, né? Aí tomou, aí na hora de pagar, você não quer. Ó, Rafaela, pegando, pegando a coca. Se você jogar um abacate… Quem comprou, Amanda? Pelo abacate, eu comprei um vaso de flor pra decorar a nossa casa. Sério? Sim, vocês gostaram? Por que você comprou uma vaso de flor? Pra deixar a casinha… Olha como ficou, é romântica. Ela não dá nem pra ver a flor, velho. É, porque é uma zona, calma aí, vamos arrumar. Eu adoro esse docinho daquilo, ele tá dormindo. Aí me feia de lavar louça, tá? Você põe da boca? Gente, regular tudo, menos comida, viu? Você não quis ajudar a pagar. Eu não ia pagar esse chocolate. E por que você tá comendo, já enfiando dois no bolso? Eu tô comendo sabão, acabei de pegar o sabão ali que eu comi. Vou ajudar a guardar as compras, vamos lavar as frutas. Ah, Álvaro. Ah, não, gente, eu já… Lucas! Quê? Amigo, por que então você não paga? Quê? Por que você não tinha que pagar? Esse é o mesmo que eu comendo, Luco. Nossa Senhora. Você vê como que os morangos se sentem. Eu tô com a cara do Valderon! E aí, eu tô com a cara do Valderon! Vai, Desmêdia, ajuda agora, tá? Vai, Desmêdia, ajuda agora, tá? Se eu pegar o chinelo, o pau vai cair da folha. Seu? Quer pegar a geladeira? Não! Gente, me ajuda! Gente, eu duvido que isso aqui é orgânico. Isso aqui parece o tamanho da cabeça do Marro... Gente, que orgânico que é esse? Que o morango é marombeiro? Acha? Poxa, esse aqui se falar pra mim que é orgânico, até vai. Agora esse aqui, gente, tá parecendo... Olha esse aqui, que graúda! Eu nunca vi um morango assim. Claro, esse aqui deve estar com todo agrotóxico. Deixa eu ver. Pra lascar linchado, lascar desse tamanho. Caraca! Que delícia, mas eu tô louca também. Não pagou, não comeu. Lucas, é assim, ó. Gente, eu não como fruta. Aí nós comemos a fruta. Aí as frutas somem. Lu, você comeu? Não! Mas gente, eu não gosto de morango não, mas esse morango tá tão desejável que até a galera de casa quer comer, né, gente? Ai, truque. Gente! O truque da galinha morta. Pagar não quer. Agora comer, encha o buchão. É o primeiro. Provando o caviar que a gente comprou, cheque! Cheque! A gente não sabe abrir isso aqui. Então... Ó! Nota pra embalagem. Muito peido, pouca bosta. Vem pouco, ó. Mas o que que é isso? O que que é caviar mesmo? Óvulos de peixe. Nossa! Ó! A textura parece um mousse de pêssego. Agora a gente vai provar. Cheiro do pé do Álvaro. É peixe. Cada um vai provar com alguma coisa. A gente separou. Biscoito de arroz. Pão. Alga. E chips. Tá, vamos lá. Eu vou provar com biscoito de arroz. E eu com água. Pega aí, pega aí. Ai, gente, sério? Não ficou bom? Eu falo, você gostou ou não gostou, hein? Salgado. Pera aí. Eu acho que vai ficar saboroso por causa da alga. Parece que é alga. Não foi muito. Prova, amigo. Vai, faz... Rola, faz um temaquinho. Vou provar com alga também. Hum... Pelo amor de Deus. Deixa eu ver com alga. Aga tem um gosto forte. Não dá pra sentir o gosto da tâmara. Né? Hum... Aqui ficou melhor. Hum... Quer provar? Eu já provei. Quer? Não provou. Vamos provar com chips. Vamos provar com chips. Vamos provar com chips. Que que cê achou? Salgado. Não, não deu. Gosto de chips. Eu não sabia que eu gostei, Rafael. Gente, é muito salgado, tá? Vou provar agora com batata. Parece folha sulfite. Hum... Com chips. Show. Bota uma pra mim. Uma delícia. Não, gente, agora... Bota pouco. Eu sou frescureta. Não, vou comer isso aqui tudo. Vê se cê gosta. Com chips. Com chips é gostosinho, não é? Eu não compraria de novo, não. Falar bem, é verdade? Cê gostou, né? Gente, pra quem quer saber o gosto. Tem gosto de peixe muito forte. O salgado é cheiro pra comida. Que o Lucas começa a falar do salgado. E muito salgado. Ah, não sei não. Eu não amo muito, não. Você come tudo? Mas agora não vai comer. Porque já comprou? Eu sou chato pra peixe. Eu não como peixe. Quem tem conhecido com... Qual que é teu signo? Escorpião. Qual que é teu signo, Lucas? Virgem, né? Gêmeos. Escorpião. Escorpião e virgem. Gente, alguém sabe dizer se dá certo? Fazer uma pastral. Não, não é? É... Frisal, frisal. O Lucas, acho que eu esqueci. Que ele não tomou banho. Tá bem ali, ó. Deitado no sofá. E fedendo bosta. E cheiro de saco. E... E... Gente, vamos então... Gente, enquete rápida. A gente tá falando baixo que eles não estão vindo. E se a gente preparar um balde... Um... Um sachê daquilo de lavar... De lavar louça. Um de lavar roupa. Um de lavar roupa. E as pedrinhas do... Como é o nome daqui? Do town. Sabe o que que eu tô aqui no final? Diabo grande. Gente, sabe o que que eu reparei? Que o Lucas não ajudou a comprar. Ainda tava assistindo os vídeos aqui agora da gente fazendo unboxing. E ele comendo tudo. Não, e ele aqui descendo a madeira da comida. E comendo alga. Mas, ó. Depois volta. Depois a gente cobra, tá? E se não for, a gente é a vida. Não precisa cobrar não, meu amor. Rafaela. Entra dentro do meu quarto e pega meus dólares. Mutar. Vou mutar. Vou... Vou mutar. Eu já falei pra parar de brincar com as frutas, filha. Cebola branca, mamãe. As bonequinhas vieram comprar os materiaizinhos da escola delas. Olha, essa coisinha boa aqui, ó. Leva pra Duda, leva pra Duda. Ah, vou levar pra Duda, pra Lady, sorry. A gente veio aqui no Walmart, vocês não estão entendendo. Aqui só não vende a mãe, porque não tem preço. Tem desde... é um mercado. Só que vende tudo que você pensar. Óculos, roupa, galinha sem bico. De tudo um pouco. Eita, amores, ela serviu no inglês. E o Google Tradutor comendo. Ela falou pra gente ir reto, vai ver o negócio de escritório. Você me entendeu isso? Ela falou que tem negócio de escritório. Eu só entendi office. Eu e o Álvaro entendemos tudo. E onde que nós vêm parar? Vocês estão tretando? Achamos aqui a sessão de comprar material escolar. Só que não tem nada bonitinho. Eu achei caro, tá? Eu achei caro. Não tem nada de Barbie, não tem nada de desenho. Aí as capas. Acha? Tô louca? E pagar 11 dólares? Não. Tá certa a cabeça? Tá, Álvaro. Tá super certa. Amiga, não cabe outra cabeça junto com a tua. Você é louco? Pra vocês entenderem, vende tudo mesmo. Aqui é negócio eletrônico. Aí ali tem televisão, ó. Aí aqui já tem carrinho de bebê. Aí pra cá já tem roupa de bebê. Aí aqui já tem tupperware. Gente, olha como eu tô linda. Eu tô achando que é o frio. Olha como minha pele tá mara. Quer falar que eu tô feia? Você quer discordar? Você discorda em casa. Então tá. Será que eu tô achando que eu vou amanhã na Dollar Tree? Que lá nós compramos tudo por um dólar. E tem todos os nossos direitos. Cor, capa. Comprar nada aqui não. Tá caro? Tô louca? Eu vou deixar um recado pra Álvaro e pra Lucas. Eu tô comprando um pé aqui com 12 meias. Se eu vier no pé de alguém, vocês vão ficar sem a meia. E eu ainda vou meter o pé nas tuas costas. E tem mais pro Lucas, acho que é pra mim. Eu achei que pega que tem chulé. Mas é porque você pega tudo que é dos outros. Aproveita pra comprar o que quer ter. Meia pra você, viu? Pé podre. Posso falar uma coisa? Eu fiz um enxoval da Lavina tudo aqui, viu? Até hoje ela tem esse vestido que eu comprei pra ela. A Lavina tem igual. Eu fiz tudo aqui no Walmart. A Lavina não tinha nem nascido. Eu já tinha comprado a sofá dela aqui. Gente, seguinte. Eu tava aqui procurando um queijo. Eu falei, Lu, você comprou um queijo, né? Aí não tava na sacola dele nem do Álvaro. Você acredita que eles colocaram o queijo? E eles não. E eu paguei o queijo. Eu nem ia comer. Eles não. Quem colocou o queijo pra eu pagar? Não sei. E eu não vi. Não sei. Foi você, Álvaro? Você acha que fui eu, Rafael Leandro? Pra mim, você acha que fui eu. Bom, gente. Rolou uma coisa pra vocês. Para os dois. Esse queijo vai custar muito caro. E não vai ser cobrado em dólares. Não, fui eu. Foi o Lucas. Vai ser cobrado em pounds. O que foi isso? Você vai sentir no teu bolso, amor. Fica tranquila. Não, amiga, nada a pena. E na calada ela vem refém da vingança. Gente, no meio do Vucu Vucu, eu não conseguia… Não tava conseguindo pagar, porque eu não tinha bullpay. Aí eu comecei a procurar uma outra moça. Na hora que eu cheguei, eu vi que o meu carrinho tava mais cheio. Eles passaram um monte de coisa com o moço. Quero ver… Eu tô passando muito mal. Eu tô passando muito mal, porque eles passaram um monte de… Um monte de coisa que vai custar caro. Eu falei que esses queijos ia custar caro. O Lucas falou assim, amiga, vê se você consegue chamar o Uber pelo meu celular. Eu chamei um carro das Kardashian. Tudo que vai e volta. Mas foi mais rápido do que você esperava. 300 reais. O mundo, ele round and round. O mundo girou e capotou no meio das costas do Lu Guedes. Porque hoje, eu e o Álvaro chamamos mais de 36 Uber. E eles estão andando e eles não chamando. E não carregando as coisas. Ainda ele me botou queijo nas minhas coisas. E não dividiu… Ainda comeu seis pacotes de alga. Gente, eu acredito… Round and round. Além do retorno existe. E você acredita, menina, que amanhã você vai ter que chamar o Uber? Não vou… Pode desmaiar. Eu pego teu celular, fica tranquila. A gente te leva bem deitadinho no banco. E aí Não vou te levar bem deitadinho.